Quem já se viu? Muro na praia, muro no mangue, alguém que se diz dono de tudo isso. A proposta aqui é para fazer uma entrada para privatizar o Pontal de Maracaípe. Aquela história, exclusividade do Pontal. É o que está acontecendo aqui no Pontal de Maracaípe hoje. Estamos aqui com o nosso mandato, com a Comissão de Direitos Humanos da Alep, para fazer uma blitz sobre uma disputa que vem criminalizando a luta dos trabalhadores do Pontal de Maracaípe. A intenção é reproduzir o que já existe em outros pontais. Que se fecha completamente para se cobrar ingresso para você ver a natureza. Quando a gente começou a trabalhar aqui no Pontal de Maracaípe, era um acesso que tinha para a gente entrar. Isso aqui era tudo mangue, não tinha esses muros. Ele quer fazer portãos grandes para dizer que isso aqui é uma área particular dele. E a gente sabe que essa é uma área de marinha, portanto uma área federal. Federal. O que é que a gente tem hoje? Veja, esse cercamento, esse muro de contenção, que não é de contenção, Na verdade, isso é um muro de apropriação indébita da área da União. Esse muro, inclusive, ele está mal colocado. Inclusive, a própria maré já dá os sinais de destruição do próprio muro. É um exemplo claro de que ele está ocupando a área que era do estuário, pela força da água. Toda maré que tira areia, ele está botando marco. Quando a maré é muito alta, bate acima do peito, é horrível. É o que a gente não tem nem como passar, nem como trabalhar, inclusive até espantos turistas. E antes vocês conseguiam? Antes a gente tinha uma trilha que a gente chegava lá no final, por aqui por dentro do esrolo de qualquer decimulo de contenção. Eu, como artesã em marisqueira, a gente pescava nesse mangue, a gente vendia artesanato, depois a gente não tem nem acesso. Pontal do Fragoso. É, com uma piedade particular. Aqui, nessa curva aqui, que é o chamado, a curva do pontal, entre praia e rio, eles acharam um pouco, pegaram uma enchedeira, tiraram a areia daqui, colocaram o trator para colocar a areia em cima. Aqui, era onde a área que as tartarugas vinham a desovar. Hoje, a tartaruga já não vem mais, por conta, chega na parede e volta, porque não tem espaço mais para ela subir para desovar. Por conta de duas coisas, muita luz nos postos, à noite, isso aqui é tudo claro. Energia pelo chão, tem energia pelo chão. E a gente ainda tem um saco de raf, e esse saco de raf é que vai retirando o sono da gente, porque isso vai atingir futuramente a pesca. Às vezes, aparecem barras de arames, que eles fizeram esse escoqueiro aí, aí a areia, a maré está tirando, o pessoal se arranha, se corta, leva a topada. Essa areia aí de pescaria, tudinho aqui, ninguém pode pescar. De noite, tem uns amigos que estavam dentro da água, ele mandou os trabalhadores deles virem tirar de noite, dizendo que não podia pescar. E tiraram como? Vem o quê? Segurança? Com arma, vem com segurança, com arma, com tudo. E faz tempo que ele faz medo da comunidade, olha lá. Deixa eu ver o tempo, olha lá. Eles alegam toda essa devastação, esse desmatamento que eles fazem, esse cercamento do território pesqueiro, dizendo que vai preservar. Eles não estão preservando nada, eles queimam o manguezal, eles aterram, eles desmatam, eles excluem os pescadores e as pescadoras do seu território. Se atingir o mangue, como é que eu vou sustentar a minha família? Eu tenho meus filhos, eu tenho minha neta que está aí. Então é um pedido de socorro, inclusive, para Maracaípe. Vejam, olha o Maracaípe. E não esqueça que aqui só tem turismo, não. Aqui tem os trabalhadores. Antes do turismo chegar, primeiro são os trabalhadores, as marisqueiras, os pescadores artesanais, as pescadoras que estão aqui, que arrequem o nosso sistema. Ele se diz dono dessa terra, mas ele não é dono dessa terra. Essa terra não pertence a ele e o nosso trabalho vai ser para que a gente possa mudar isso. Mudar através da justiça, mudar através das leis e fazer valer a luta de vocês.